o o o o o o o o o Batei um aqui, menos vinte Batei um já, só pra mais um Me desce Tem que correr pro poço, correr pro poço, limitar Só correr pra mim Merda foi essa, retardado Morreu mesmo, retardado Arroz, ele tá virado de foto pra tu, olha pra mim Foi mal, cara, não gosto de xingar ninguém não, mas essa daí, mano, tu mereceu, na moral mesmo, puta que pariu, bicho Muito feio Arroz, ele tá de foto pra tu Tá virado pra tu Montar o Xanimi, acho que eu matei, viu Matei, matei, matei O Jimmy tá? É, um Xanimi aqui, tem outro Ah, e tem outro aqui Tem um na minha direita e na minha esquerda Acho que eu vou ser combado O cara tá no corpo aqui, ó Tu matou de Roney Bad na pedra, Monk? Tu matou de Roney Bad na pedra, Monk? Eu não, matei um de Roney Bad nos vinte aqui, mas tem dois aqui comigo Tem um Roney Bad na pedra, calma Olha se tu consegue matar ele Tem um Nenhum Tô indo no Pochinho Velho Tô indo no Pochinho Velho Peraí Ó Vim outro atravessando pra casa vermelha do Quintal O outro lado aqui pro Jal Tô indo no Pochinho Velho aqui Tô indo no Pochinho Velho aqui Eu matei outro cara ali. Eu ia imitar nas minhas costas, um rajote, um porra. Ai, perdi a W. Bom, que da oficina velha tem, que da oficina velha. Eu sei, eu sei, vai ter um AW do outro lado do rio minha final. Tem um cara aqui comigo, em algum lugar. Eu tenho 4 balas do VSS. Tirar do outro lado do rio tem que ser as 4 balas e ainda tem que ser seguido. Eu já gastei 3DX já. Mais um cara na oficina velha, eu não consigo pegar a oficina na cabeça dele. Eu vou ter que puxar, eu vou ter que puxar, senão eu vou morrer pra bala. Foda-se, foco maravilhoso. Puxa pra mim cara, puxa pra mim que tu fica vivo. Vai moleque, eu acredito em você, vai força! Força fila da puta! Vai caralho! Vai caralho! Força! Fila da puta! Corre! Corre! Chega na árvore peluda, vai! Cuidado! Ai, ai, ai! Boa! Chega em mim, chega em mim agora! Oi filho! Que puta que pariu! Tu viu o tanto de luz que tem ali naquela árvore ali, grossa? Sim! Sim, 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 sim! A gente tem que conseguir... Ele lá, no meio burbada, pulando! Não ia achar! Tem um cara aqui, montó! Tô com dois 20 biotes! Vai! Fica aqui, montó! Pera, tá carregando, tá carregando! Gabi, Gabi! Voltou, voltou! Vai lá! Tá na ele! O que ele tá? Matou? Ótimo! Ficou um riote! Não, 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 não! Tem que buscar ele pela... Tem que buscar ele pelo buraco do riote! Fala que tem que ser um chá aqui de peintal, eu vou tomar da oficina! Fica atrás de um riote! Ai, se ele botar a cara eu faço! Tem na oficina também! É, é! Acho que ele vai aparecer lá atrás! Cê tá vendo ele aí? Ou ele tá atrás da riote? Pera aí, eu vou... Vou dar uma volta! Segura aí! Vou pegar pra pular pela riote! Matou? Matou! Boa! Agora falta o do posto! Tão ligando pra mim, ó! Ficou meio PSS, eu acho! Tô vendo um cara aqui, Arroz! É teu, isso aí é teu! Vai avançar não, ele não é burro! Tá vendo a cabecinha dele na circa? Bebou! Eu vou pegar o do 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 do! Me dá antibiótico aí! Tô com um! Mas cuidado com que tem um canal fino, cuidado, vem, vem, vem Se botar que era matchball Passei, passei Vai cá Vai uns magics Punchball Tem um loot ali naquela Riot ali ó Sim, mas tem aquele cara da casa do Largo que eu vi ali na foto É muito bacana ali, viu Queria ir lá Esse bloc deve tá até o lança live, tá esperando Ai, tomei VSS Foi tu passando ai né, tem que achar esse VSS, que é mais complicado Vamos ver Da onde que eu to bem, se eu quiser Eu tava aqui ó, nessa beirinha aqui Então ele deve tá do outro lado aqui, arrancou um pouco de lá né Deve até a planta do rio Arrancou bem pouquinho cara Um antibiótico já curou Pode ter acertado não, mas já não tem mais dano né Deixa um cara ali ó Tem canal piscina velha aqui ó Olha o AW Magno no meio do nada lá ó Tá vendo ele pulando? Fica ali, fica naquela ponta ali que tem canal piscina velho Vamos tentar matar Mas tem um AW Magno, cuidado Tem o AW Magno ó Nessa ponta aqui né E aí Já está vindo Tá indo acertar Tá indo acertar Não, 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 não Tá aí ó Tá aí, rushou, rushou Boa Já volto Mãe I'm back Se eu morri eu diria que eu vou nascer hoje, não posso? Ah, tem mais um aqui Se tu nasceu, eu vou nascer em costas Sim, então eu vou posicionar, aguenta mal aí Vou posicionar aqui Vem comigo Vem comigo Quero ver me segurar Vem comigo, vem vindo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Era uma mulher vinha Não, matei um de NVG Era uma mulher vinha Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Tem que ficar tão abrindo em mim aqui Eu tô deslobrando aqui Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Eu falo que eu fiz um jogador de caralho Meu Deus O Neyberg atirando aqui do meu lado Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo